Olá time, olá time, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Clean Channel. Vamos caçar miniaturas? Vamos conferir como está de minis aí na cidade? Se chegou novidades do ano, será hein time? Já convidamos vocês a vir conosco nessa caçada e garimpada em busca das novidades. Então vem com a gente, acompanha o vídeo aí. Mas antes disso, não esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like, comentários, compartilhe com a geral. Então vem com a gente e assiste o vídeo até o final. Valeu! E vamos começar a nossa caçada e garimpada, time Clean Channel, R$19,99 o preço das minis aqui nessa loja, R$69,99 o preço aí dos packs com 5 minis. Mais interessante, nessa loja aqui, o preço dos packs com 5 minis. Esse aqui é um GMC Ciclone, está na versão aí de 2024, Bunkar, aqui o 57 Chevy, com a estampa aí de caça-palavras. Aqui o Mazda RX-7, Irohata Merck. Esse aqui já conferimos anteriormente, vamos passar aqui para outro gancho. Essa picape aqui ficou bem legal, time, a 20 Tacoma. Aqui tem um Ego, um Ego aí, 94 Audi. E aqui um Ech, o Ech aí, o Project GTT. E ali o Maverick, que é o Maverick Custa, customizado aí pela própria Hot Wheels. E ali o Deora 2, né? Deora 2, ó, aqui está ele. Minis na sua versão aí, 2024. Outra bela picape aqui, time, a Ram 150, né? Ficou bem bacana essa picape. Outra picape interessante aí, rebaixada, Deora 3. E aqui o Egen 3, né? Mini, que é, inédito de 2024. Aqui está uma Mini MadMic, está rasurada aqui a cartela. Mini MadMic aí, que é da série J Imports, né? E aqui a F-150 Lite, muito bacana essa F-150, time. Está aí uma versão aí bem interessante. E aqui o Performance. Esse Ford Performance saiu em duas versões, né? Nessa cor azul e também na cor branca. Outra Mini aqui, J Imports. Esse daqui é um Toyota. O Toyotazinho aí ficou bem interessante, com uma versão aí bem bacana, né? Aquelas adesivações. E aqui a Vespa azul, né? Que ela veio também na cor vermelha. Deora 3. E aqui uma Mini que saiu como Super, né? É que esse aqui é o Volvo, né? Esse é o Super Chant, né? Limit Grip. Aqui novamente aí o carrinho aí da Ford, né? Uma van. E vamos aqui para Monster Trucks. Aqui está os Monster Trucks, ó. Esse é o Monster Trucks aí do Duck Hall, né? O patinho aí. E aqui está outro Monster Trucks aí de 2024, né? Esse aqui é o Crate Danger. Vamos para outro Monster Trucks aqui. Esse aqui é o Samson. Aí está ele, ó, o Semi, essa versão aí na cor azul. E aqui vamos para uma Mini aí, que é o... Uma Mini que é o Drag, o Drag Merck, né? Mini aí da série dos carros metálicos. Batmóvel inédito. Vamos para mais Minis aqui. Mustang, Infante Car. Mini que já conferimos. Esse aqui também, né? Que é o Ford Maverick 2022. E aqui o L2 Coupé, né? Mini que saiu como chaveiro. Agora veio também aí como Mini normal, né? Com rodas e tal, né? Aqui a Mini que saiu como super, time. O 77 Pontiac. O Pontiaczinho aí saiu como super. Esse aqui ficou bem legal também. Esse Shelby. Aqui o Skyline. O Skyline aí na sua versão cartoon, né? Versão Tuned. Vamos passando as Minis aqui. Outro Deora. Tem bastante Deora aqui nessa Gondas, time. A Gondas está bem lotadona, hein? Bem lotadona. Tem Minis interessantes. Esse Honda Civic ficou legal. Uma bela pintura, né? Metálica. Bem interessante, né? Fiat 500. E aqui está o Corvette Stingray. O Corvette Stingray aí, ó. Nas suas duas versões. O azul e o vermelho. Todos os dois aí da série Dream Garage. E aqui o carrinho Sushi, né? O carrinho Sushi que é criação aí da própria Hot Wheels, né? Vamos aqui para um BMW. Vamos aqui para um BMW. Isso é o BMW 1992. E aqui novamente aí a Tacoma, né? Que já tínhamos conferido anteriormente, né? Vamos aqui para o Terra Trace. O Mini aqui que já tínhamos conferido. E aqui a parte de baixo. Vamos aqui para a Utopia. Série Exotics de 2024. Série Exotics de 2024, time. Porque tem vídeo dessa série completa aqui no canal. Inclusive está aqui na descrição desse vídeo aí. Para vocês conferirem o link, né? Só clicar no link aí você vai direto aí para esse vídeo da série Exotics. Série Exotics está top. Fiz o vídeo aí com as Minis fora da embalagem. Dá para você ver todos os detalhes das Minis, né? No giro de 360 graus. Inclusive, botei também as variações, né? As versões variantes das Minis aí dessa série Exotics de 2024. Tem um super tirante também, né? O belo super tirante. E tem também a Mini que é versão exclusiva do Walmart americano, né? Versão Zamac. Então vale a pena você conferir esse vídeo, hein? Vídeo da série Exotics de 2024. Uma das séries aí mais cobiçadas, né? Do ano, né? Tem muitas Minis bem bacanas, bem interessantes. Minis inéditas, né? Bem legal essa série. Vamos continuando aqui nossa garimpada. As Minis aqui, como eu falei logo no começo do vídeo, estão a R$19,99, né? Estamos caçando aqui, Tim. A garimpada aqui é em uma Lébiscuit. Estamos garimpando na Lébiscuit, né? Lébiscuit há meses atrás ou semanas atrás, enfim, né? Ainda encontrávamos Minis aqui a R$14,99, né? A R$16,99 e tal, né? Mas, como eu falei também em vídeos anteriores, está basicamente um padrão aí o preço das Minis aqui na cidade, né? As lojas estão vendendo as Minis aí a R$19,99. O que vem mudando, Tim, são os preços aí em relação aos Monster Trucks e em relação também aos Packs com 5 Minis. Packs com 5 Minis aqui está o preço mais interessante até o momento, né? Está R$69,99, né? Então, é um preço interessante, né? Em carçadas anteriores também achamos a R$69,99, né? Na Americanas, mas, de repente, já é uma promoção, né? Mas aqui está esse preço fixo aí, R$69,99, o preço dos Packs com 5 Minis, né? Se você dividir aí por 5, né? Fica um valor até interessante, né? Bem mais em conta do que R$19,99. Muitas vezes aí o Packs não traz aquelas 5 Minis desejadas que você quer. Olha só que top aqui, Tim, isso é um Aston Martin, ó. Aston Martin da série Screen Time. Bem bacana essa série Screen Time, né? Vem trazendo belas Minis em 2024. Já encontramos várias Minis dessa série, né? Muitas pessoas curtem bastante as Minis temáticas, né? Que fazem referência a filmes, a personagens, enfim, né? Então, é uma série interessante aí da Hot Wheels que sempre... As suas Minis acabam se tornando aí super cobiçadas, né? Vamos passando mais aqui, Tim. Vamos aqui para os Packs, né? Packs aí com 5 Minis. Aqui está o Pack Drift. Esse Pack Drift aí, as Minis tem essas pinturas metálicas aí bem interessantes. Tem Camaro aí, tem Nissan. Então, tem Minis interessantes nesse Pack. Aqui é o Pack Retro Races, né? Tem um Porsche aí que é de Wack, né? De Endurance. E tem também Minis de criação dos designs da Hot Wheels. Tem uma Kotak, uma Lamborghini Kotak. E aqui vamos para a visão geral dessa GOND, né? As Minis a R$19,99. E as Minis aí nas cartelas com 5, né? E os Packs com 5 está a R$69,99. Bem, time, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece. Deixa seu like, deixa seus comentários. Se não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Compartilha com a geral. E muito obrigado pela companhia de vocês. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até agora. Um tudo de bom para todos. Até o nosso próximo vídeo. E valeu! E até o nosso próximo vídeo. E até o nosso próximo vídeo.